Bom dia pessoal, estamos falando aqui direto por Jaraguá, domingão dia 19 de dezembro. Noel em francês significa Natal. Na nossa cultura ocidental, o Papai Noel é um velhinho que traz presentes para as crianças que foram bem comportadas durante o ano. A figura do Papai Noel foi inspirada em Nicolau, arcebispo de Mirta, na Turquia, no século IV. Nicolau costumava ajudar anonimamente as pessoas em dificuldades financeiras, colocando um saco de moedas de ouro na chaminé da casa dessas pessoas. A igreja católica o considerou como um santo após vários milagres de serem atribuídos. Sua conversão como símbolo natalino ocorreu na Alemanha, se espalhando no mundo lá fora depois. Papai Noel reside na região extremo norte do planeta, numa região montaimosa de neves eternas, conhecidas como Latônia, na Finlândia. Criançado, o Bom Verlinho viajou durante toda a madrugada a mais de 15 mil quilômetros com seu tremor puxado por suas nove renas, para estar aqui conosco hoje no Clube Jaraguá. Chegada do Bom Verlinho, 11 horas da manhã, Belvedere, salão social, venham receber o Bom Verlinho. Pessoal, hoje no Domingo do Luz e Calteramos duas atrações, vou enviar a arte a neves anunciando as mesmas. Deu pro clube, valeu!